E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Galaxy A71 com a Google Câmera. Pra você que não sabe, é um aplicativo do Google que vai te deixar com um ambiente mais aprimorado pra você fazer suas fotos, vamos assim dizer, né? Ele vai usar o máximo da sua câmera ele não é, muita gente fala que é uma camada de efeitos, mas não é. Ele vai te dar as melhores possibilidades pro seu sensor de câmera. No caso do A71, isso só foi possível por conta do processador dele. E vocês vão ver como a diferença é grande, velho. Ele tem vantagem sim, no começo eu não ficava pensando muito nisso. Na verdade, se você for ver, o próprio software da Samsung já tá entregando bastante coisa. Eu vou mostrar pra vocês como funciona cada detalhe aqui, vou mostrar a diferença comparando com o aplicativo nativo. Então fica ligado, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal caso seja novo. E não se esquece de uma coisa, tá? Muita gente quer me comprar o A71, pergunta se eu vou vender o meu, eu não vou vender ainda porque a gente tá fazendo muito teste. Então faz o seguinte, se você tiver interesse em comprar o A71, eu vou deixar o link dele na descrição, mas, mas é claro, participa do nosso grupo no WhatsApp e Telegram. Porque assim, não adianta você pesquisar e comprar o A71 agora, porque ele pode tá caro, né? A gente tá no meio de uma crise, pandemia total. Então, é legal você acompanhar os nossos grupos de ofertas, porque você vai ver as ofertas mais baratas possíveis. Então, se surgir um A71 baratão, vai aparecer nos nossos grupos de ofertas, principalmente lá no WhatsApp, beleza? Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? E é óbvio, né? Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso seja novo. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que eu fiz, tá? Eu vou deixar na tela aqui pra vocês do lado o meu A71. O processo foi bem simples, eu simplesmente vim aqui no meu Google Chrome, coloquei aí Google Camera APK para A71 e eu finalmente baixei e instalei aqui, cara. O processo é muito simples, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu vim em downloads, ó, se que for o local onde eu baixei, eu clico e instalo duas permissões do Google Chrome, buf, pronto, dito e feito, está funcionando. Agora, é um pouco bugado ainda o aplicativo porque ele precisa de algumas permissões do sistema, tá? Ó, tá funcionando perfeitamente, porém, ó, se eu vim aqui nas configurações, ó, configurações e dar uma olhada lá na parte de avançados, não, eu não consigo ativar aqui as câmeras auxiliares, porque eu preciso da autorização do sistema, então é um processo que já requer o root. Então, a gente vai focar mesmo, de fato, nas duas câmeras principais, a frontal e, obviamente, a câmera principal, na baseira, e vocês vão ver que o resultado é muito bom, se liga aí. Bem, galera, eu tô com o aplicativo aqui aberto, minha voz vai até sair um pouco bugada, porque a gente tá fazendo só uns testes aqui, ó. Se eu tirar uma foto nesse ângulo que eu tô aqui, ó, só com a luz do teto, a luz do computador, enfim, vamos lá. Ele demora um pouco processar porque eu ativei o modo HDR aprimorado, vocês estão vendo aqui, ó, tá ativado o modo. Agora, se eu fizer a mesma foto na câmera frontal, olha o que que vai acontecer. Vamos fazer uma comparação, vou deixar na tela pra vocês verem aí as fotos lado a lado. Cara, fica bem melhor, na minha opinião, com a câmera do Google, né. Ó, dá pra perceber como meu rosto fica bem mais preenchido. Aqui no A71, na câmera nativa, né, a gente consegue perceber que algumas partes do meu rosto ficaram um pouco estouradas, né. Agora, na câmera do Google não fica, cara. É impressionante essa ideia aí. Outro ponto muito interessante é a própria câmera traseira. deixa eu vir aqui, ó, e fazer, deixa eu apagar essa luz. Olha lá, galera, eu desliguei aqui as luzes do estúdio, deixei só a luz do computador. Se eu focar aqui, ó, nesse local aqui e tirar a foto, beleza, vai fazer a foto no modo noturno, deixa só salvar, porque às vezes dá uma bugada. Lá no aplicativo da câmera do Google, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa, porém que bem mais aprimorado. Olha isso aqui. Vou focar e ele vai fazer uma foto com longa exposição pra me dar o melhor resultado possível. Deixa só a imagem carregar pra gente ver o resultado final. E, na verdade, sendo bem sincero pra vocês, a diferença não é tão grande assim, tá? Porque o próprio modo noturno da Samsung já tá muito bom. Tanto é que a gente consegue ver aquelas caixas de smartphones ali no canto e aqui a gente não consegue ver com a mesma clareza, né. Olha lá, vocês estão vendo que na própria câmera nativa da Samsung a gente já teve um resultado muito bom. As vantagens principais vão ser agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui é uma das principais vantagens também. Eu tô nesse ambiente onde tem muita luz atrás de mim. Se aumentar a exposição aqui, ó, ó, vai estourar muito. Porém que se eu tirar foto, beleza, foto tirada. Olha só o resultado. Meu rosto ficou bem preenchido e o fundo não ficou tão estourado assim. Ih, realmente o céu tá nublado, tá? Não é porque tá estouradaço, não. Se eu fizer a mesma coisa na câmera frontal, o aplicativo vai sair muito bem. Porém que não vai ter o mesmo resultado. Olha aí, ó. Vamos lá. O aplicativo da Samsung já faz uma foto muito boa. Mas olha isso. Vocês viram o pós-processamento, né? O resultado já tá bem parecido. Na verdade, ó, o céu aqui ficou bem mais exposto. Ou seja, a câmera do Google, em diferentes situações, pode se sair melhor ou pior, né? Por conta do aplicativo da Samsung que tá muito bem acertado. Vamos fazer aqui na câmera traseira mais uma vez, ó. Vamos colocar nessa posição aqui. A gente tem bastante informação. Vamos fazer agora na câmera do Google. Olha só. Essa aqui é a foto no aplicativo nativo e essa é com a câmera do Google. A gente consegue ver umas falhas de pós-processamento aqui no canto, ó. Vocês estão vendo? Porém que o céu, ó, ficou bem mais interessante aqui na câmera do Google, né? Em diferentes pontos, ela pode, como eu disse, pode sair melhor ou pior. Agora, o ponto que eu quero pegar é esse aqui, ó. O modo retrato dele é bem melhor, cara. Na minha opinião. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou deixar os exemplos passando aí pra vocês verem várias fotos que eu bati aqui agora, né? E muitas das vezes a câmera do Google vai se sair melhor e, cara, a diferença realmente é perceptível. Porém que o próprio aplicativo da Samsung já tá muito bem acertado. Então é só uma coisa a mais você utilizar a câmera do Google ou, se quiser, nem precisa usar. Porque a qualidade da Samsung realmente tá muito boa. Tanto é que no próprio aplicativo da Samsung eu posso fazer a utilização das câmeras principais, né? Ou seja, da câmera wide angle, da câmera macro. Quando eu venho aqui na opção mais e venho na opção macro, eu consigo fazer fotos de coisa bem de pertinho, ó. Vocês tão vendo? E também do próprio sensor que auxilia em fotos no modo retrato, ó. Foco dinâmico. Ele vai conseguir pegar bem com mais clareza aqui, ó. Por conta exatamente disso. Bem, eu sei que muita gente ia perguntar quanto à questão de gravação de vídeo. E o A71 ele grava em 4K na câmera frontal e não tem estabilização, tá? Eu tô segurando com as duas mãos aqui pra ter um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês. Mas se eu soltar uma das mãos, ó. Ó, já dá pra perceber que ele não tem estabilização, né? Nenhum pós-processamento de estabilização, coisa do tipo. E o barulho aqui tá grande. Tô no meio do mar aqui no sitião. Se eu colocar as duas mãos, cara, fica perfeito, ó. É o estabilizador manual. Mas enfim, vamos virar pra traseira. Ó, a câmera traseira já tem uma certa estabilização, mas também não é a mesma coisa, né? Eu já fiz um vídeo aí comparando ele com o Mi 9T. Dá pra perceber que o próprio Mi 9T saia melhor em estabilização. Eu tenho que segurar aqui a ponta dele pra não ficar tão tremido assim. Mas a qualidade é boa. Vocês estão vendo aí, ó. Se eu virar o smartphone, ó. Vocês estão vendo? Uma gravação de vídeo dele é boa. Tanto é que ele não estoura o céu, cara. O HDR da Samsung tá aprimorado até pra vídeo. Em diferentes situações o aparelho realmente sai muito bem. E tá valendo a pena pra quem procura esse tipo de coisa também, né? Enfim. Agora na câmera wide, pra vocês verem como a qualidade está muito boa também. Ó. Uma GoPro de mão, cara. Praticamente, ó. Mostrando o resultado pra vocês aqui. O único ponto em gravação de vídeo que esse smartphone peca é em relação à estabilização. Todo mundo percebe. Se eu soltar a mão aqui, ó. É meio que dá um engate. Não, pode balançar agora. Agora se eu tô com só um dedinho aqui, já melhora muito a estabilização do aparelho. É isso aí. Beleza, galera. Vocês viram as fotos e assim, na minha opinião, o melhor momento que a câmera do Google vai ser útil é em fotos noturnas, principalmente na parte frontal, ó. Quando eu venho aqui, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho como tá interessante. Na verdade, eu vou colocar na tela pra vocês verem aí as fotos que eu fiz aqui no quarto, somente com a luz do teto. Lá fora, como eu sempre falo nos vídeos, a câmera da Samsung, nem o aplicativo de câmera da Samsung, ele é melhor até que o próprio da Xiaomi, que o da Motorola, que o da ASUS. É muito bom. O HDR que eles utilizam e tudo. Agora, eles pecam muito é quando a gente entra em um ambiente pouco iluminado. Parece que o rosto da gente fica uma cera, né? Eu não sei que modo é esse que a Samsung coloca, realmente fica muito ruim. E com a câmera do Google, isso não se torna mais possível, né? Ele renderiza a imagem, transforma a imagem de uma forma diferente. Então, na minha opinião, o aplicativo da câmera do Google, pros smartphones da Samsung, pelo menos no A71, é mais recomendado pra você que quer fazer fotos em ambientes com baixa luz, né? Um ambiente ali só com a luz do teto. Enfim, é onde eu mais recomendo também na própria câmera normal do aparelho. Mas vocês viram, quando a gente pega um ambiente bem estourado, o próprio aplicativo de câmera, ele consegue processar a imagem corrigindo o erro de exposição. É impressionante, a Samsung fez um trabalho muito bom, mas é aquela coisa. Chegou de noite, seu rosto fica uma cera. Não sei, sempre teve isso. Pode até pegar o S20 da Samsung que sempre vai ter isso. Então, o aplicativo da câmera do Google vale a pena sim você instalar. Eu vou deixar o nome da versão que eu baixei aqui na descrição. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Caça de Novo e ativa o sininho de notificações. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu, tchau, é nóis. É, meus amigos, eu estou aqui eufórico, eufórico. Agora, agora, agora. Antes não era possível. Agora a gente tem câmera do Google para a Samsung, velho. Nossa, antes era impossível. Agora a Samsung está lançando Snapdragonzão nos seus smartphoneszão. Até a próxima, meu irmão.